Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou a Fernanda, vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é Machine Learning, utilizando o exemplo do conjunto de dados do Titanic. Só um pouquinho aqui sobre quem sou eu. Sou formada em Gestão da Informação pela UFPE, sou mestranda em Ciência da Computação, também na UFPE. Hoje estou como Engenheira de Software na Avonad e também sou palestrante e professora na área de análise de dados. E por último, e não menos importante, eu sou apaixonada por cuscuz. Então, se tiver alguém aí do Nordeste, especialmente do Recife, de Pernambuco, deve entender a minha paixão por cuscuz. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, o que é Data Science? Então, eu trouxe aqui um conceito sobre Data Science, que eu peguei lá no blog da Cetax, que diz que Data Science é uma ciência que estuda as informações, o seu processo de captura, a transformação, a geração e, posteriormente, a análise de dados. Então, Data Science, em resumo, é a gente conseguir extrair valor dos nossos dados, né? É transformar dados em informação para melhorar a tomada de decisão. E aí, quais são as linguagens de programação mais utilizadas na área de Data Science? Python e R. São as únicas? Não. A gente também tem algumas linguagens aí em crescimento, como Júlia, Scala. Hoje, as mais utilizadas são Python e R, tá bom? E aí, a gente entra em Machine Learning. E o que seria Machine Learning? Que, traduzindo aí, aprendizado de máquina. Então, Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um subcampo da ciência da computação, que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional em inteligência artificial. Então, quando a gente está falando sobre Machine Learning, a gente está falando em tentar encontrar padrões em nossos dados, para que a gente possa fazer uma previsão, né? Uma predição para o futuro. Então, quais são as empresas que utilizam o Machine Learning? Temos alguns exemplos aqui, como o Netflix, quando recomenda um filme com base nos filmes que você assistiu. A Amazon, quando a gente está procurando um determinado livro, e ela também indica lá quem comprou esse livro, também comprou esses. Então, pessoas que possuem perfil semelhante ao seu, então, você também pode gostar, né? Do que pessoas que têm um perfil semelhante ao seu gostaram. Então, eles também indicam lá. Diz aqui Spotify quando nos recomenda uma música, uma playlist com base em tudo que a gente escutou. Então, são algoritmos de Machine Learning que entendem, que conhecem o nosso padrão, o nosso perfil, e fazem recomendações com base nesse, em nosso perfil, né? Hoje a gente tem muito mais recomendação personalizada, digamos assim. Então, é Machine Learning que está ali rodando por trás. E aí, quais são os principais tipos de aprendizado de máquina? Quais são os principais tipos de Machine Learning? A gente vai ter o supervisionado, o não supervisionado, e o aprendizado por reforço. E aí, o que seria cada um deles? No supervisionado, digamos que a gente vai ter lá um dataset, onde a gente já vai ter no dataset a coluna alvo, né? O que é que a gente quer prever. Então, aqui eu já trouxe o exemplo do dataset do Titanic, onde a gente tem o ID do passageiro, a coluna Survivor, que é se ele sobreviveu ou não, o sexo, a idade e quanto ele pagou. Eu trouxe aqui algumas colunas, tá? A gente não tem todas as colunas aqui, mas a gente tem alguns exemplos aqui. Então, aqui, a gente já tem a coluna se aquele passageiro sobreviveu ou não ao Titanic, tá? Então, a gente já tem o nosso alvo. Então, é um aprendizado supervisionado. Eu vou separar o meu conjunto aqui nas variáveis preditoras, que vai ser o meu X, então, qual o sexo do passageiro, qual a idade, quanto que ele pagou. E a gente vai ter o nosso Y, que é o nosso alvo, que é aqui, o 01. Então, o algoritmo, ele vai aprender a quem foi que mais sobreviveu ao Titanic, foram mulheres, foram homens, qual era a faixa de idade, quanto que eles pagaram, estava na primeira, na segunda, na terceira classe. Então, o algoritmo vai aprender qual foi o padrão ali das pessoas que sobreviveram e vai falar pra gente aí, quando a gente passar dados, que ele ainda não conheceu, e ele vai dizer, ó, essa pessoa sobreviveria ou não sobreviveria ao Titanic. Então, a gente tem aqui um aprendizado supervisionado. E o que seria o aprendizado não supervisionado? Digamos que agora a gente tenha uma base de dados de animais, de cachorros e gatos. Então, a gente tem uma base lá com imagens do que seriam um cachorro e um gato. A gente tem vários tipos lá, de cachorro, de gato. E aí, o que é que o aprendizado, quando a gente passa essa base, essas imagens, para um algoritmo não supervisionado, o que é que ele vai fazer pra gente? Já que, nesse caso, a gente não tem a coluna alvo, né? Eu não sei aí quem é cachorro e quem é gato. Não tem na minha base. Eu tenho simplesmente as imagens. As imagens de cachorro e as imagens de gato. Então, quando a gente passa para um algoritmo não supervisionado, o que é que vai acontecer? Então, deixa eu só passar isso pra cá rapidão. Ok. Então, o que é que vai acontecer? O algoritmo, ele tende a agrupar os semelhantes, né? Então, ele vai pegar lá as imagens de gato e vai jogar em um grupo e vai pegar as imagens de cachorro e jogar em outro grupo. Então, ele vai aprender quais são as características de um gato e quais são as características de um cachorro e vai agrupar. Então, a tendência é que a gente tenha dois grupos, um de gato e um de cachorro. Ele vai acertar 100%? Não. Então, assim, quanto mais dados, melhor o algoritmo vai aprender, né? Mas a tendência é que ele faça isso. Ele cria dois grupos e todos os gatos fiquem em um grupo, todos os cachorros fiquem em outro grupo. Então, aí a gente tem o aprendizado não supervisionado. É quando a gente quer criar grupos, né? Eu tenho um grupo de pessoas e eu quero agrupar por similaridade. Quais são as pessoas parecidas aqui? Então, eu não tenho a minha variável alvo e aí a gente passa um algoritmo não supervisionado. E o aprendizado por reforço, que o agente aprende com as interações com o ambiente, é muito utilizado na robótica, tá? Então, o agente também aprende com a sua própria experiência. Por exemplo, o robozinho que faz faxina na casa, né? Que limpa a casa. Então, ele aprende ali com a própria experiência. Por exemplo, se ele bate em algum móvel, ele aprende que ali tem um móvel, então ali ele não precisa passar e volta e vai para os lugares vazios. Então, é quando a gente chama de aprendizado por reforço, né? Ele aprende com as interações e com o ambiente. É uma relação de causa e efeito. E aprende também com a sua própria experiência. Então, muito utilizado na robótica. E aí, a gente vai conhecer agora um algoritmo de aprendizado supervisionado, que é o Random Forest, ou em português, floresta aleatória. E por que ele é chamado de floresta aleatória? Então, como é que funciona o Random Forest, né? Primeiro. O primeiro passo, ele vai criar, quando a gente passa o dataset para ele, o nosso conjunto de dados, ele vai criar o Bootstrap Dataset. O que é isso? O Bootstrap Dataset é uma técnica de reamostragem estatística que envolve a amostragem aleatória de um conjunto de dados com substituição. Ou seja, ele vai pegar o nosso dado e vai criar algumas amostras ali para, em seguida, ali, o segundo item, ele vai fazer a verificação do atributo que melhor separa os dados. E eu botei aí, como, por exemplo, o índice Gini. E o que é esse índice Gini? O índice Gini, ele verifica a impureza dos nossos dados. Ou seja, quanto maior for o índice de Gini, maior é a homogeneidade dos nossos dados. E quanto menor for, mais dispersos são os nossos dados. Então, o Random Forest, ele vai fazer essa verificação do atributo que melhor separa os dados. É para criar o nó raiz da nossa árvore, né? Como a gente viu, Random Forest, que seria árvores aleatórias. Então, ele vai, em terceiro lugar aí, ele vai fazer a criação das árvores. Então, ele vai criar essas árvores de acordo com as amostragens ali que ele fez lá no passo 1, no Bootstrap Dataset, verificando qual é o atributo que melhor separa os dados. E, em quarto lugar, a partir da verificação, é que ele vai selecionar o nó raiz da árvore. Então, qual é o atributo que melhor separa os meus dados? Então, esse, ele vai se tornar o nó raiz da nossa árvore. Então, esse processo, ele é realizado diversas vezes até que sejam criadas todas as árvores da floresta. Por isso que é Random Forest. A gente também tem o Tree Decision, que é o árvore de decisão, que vai criar apenas uma árvore. No caso da Random Forest, a gente consegue melhorar o desempenho do nosso modelo porque ele vai criar várias árvores e, no final, ele vai trazer a média do resultado de cada uma dessas árvores. Então, esse processo, ele é realizado diversas vezes por default, quando a gente está aplicando o Random Forest. Se a gente não configura lá quantas árvores a gente quer que sejam criadas, por default, ele vai criar 100. Então, ele vai criar 100 árvores e, no final, ele vai trazer a média do desempenho de todas essas árvores. E aí, eu trouxe aqui, por exemplo, uma árvore. Então, como é que funciona uma árvore? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, digamos que a gente queira saber se a gente vai dar ou não crédito a uma pessoa. É uma análise de crédito aqui. Então, como é que acontece? Ele colocou aqui no nó raiz a idade. Então, o melhor atributo para ele, que ele considerou lá, pelo índice Gini, foi a idade. Então, a idade melhor separa aqui os nossos dados. Então, aí, ele pega a idade, coloca aqui na raiz e agora ele vai verificar. A pessoa é jovem? Se for, ele vai descer mais uma camada aqui na nossa árvore. Então, ele vai perguntar, é jovem e é estudante? Se não, sim, a gente vai liberar o crédito para a pessoa. Se for jovem e estudante, a gente não vai liberar o crédito para essa pessoa. Aí, aqui, ele vai pegar o adulto. Qual é a idade? É adulto. Então, se for adulto, ele já libera direto o crédito. Então, é adulto, sim. Libera o crédito. E aqui vai ter o sênior. É sênior? Aí, ele vai descer mais uma camada. A análise de crédito dessa pessoa que é sênior é ruim ou é muito boa? Então, se for ruim, não. Eu não vou dar crédito. E se for muito boa, sim, a gente vai liberar o crédito para essa pessoa sênior. Então, aqui, a gente tem um exemplo de como funciona uma árvore de decisão. Então, o Randall Forest, por ser floresta aleatória, ele vai criar 100 árvores dessa. E no final, a gente vai ter a média da acurácia, por exemplo, de todas as árvores. Então, é por isso que o Randall Forest, ele tende a ser melhor do que apenas a árvore de decisão, que é apenas uma árvore. E aí, vamos para o código. Geralmente, eu faço live coding, mas como a gente só tem 20 minutos aí de palestra, eu vou mostrar aqui o código e a gente vai comentando e eu vou explicando. Então, o primeiro passo é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então, eu utilizei aqui o Pandas, que é para manipulação e tratamento de dados. NumPy, processamento numérico. Metplotlib, Ciborne, para visualização, criação de gráficos. E a biblioteca SectLearn, que é a biblioteca onde a gente consegue criar modelos de Machine Learning. Então, tem vários algoritmos disponíveis na SectLearn. Então, aqui eu utilizei o Train Test Split para separar os nossos dados em teste e treino, né? Treino e teste. E utilizei aqui, o Random Forest Classify. Nesse caso, a gente quer uma classificação, né? Eu quero classificar quem sobreviveu ou não. Ah, qual a diferença de classificação e regressão? Regressão é quando a gente quer prever um número contínuo. Por exemplo, eu tenho lá os dados históricos da Bolsa de Valores, por exemplo, eu quero saber qual o valor da Bolsa amanhã ou daqui a uma semana. Então, é um dado contínuo, né? Então, a gente vai fazer uma regressão. Nesse caso aqui, a gente tem uma classificação binária, né? É um ou zero. Ou sobreviveu ou não sobreviveu. Então, a gente entra numa classificação. E aqui, ó, eu peguei, eu li os dados de treino. Eu não falei ainda, mas esse conjunto de dados, ele está disponível no Kaggle, tá? Que é uma plataforma de competição na área de Data Science. Então, tem várias competições lá. Essa é uma das competições disponíveis. Então, vocês têm acesso, entra lá no site do Kaggle, baixa a base do Titanic, vocês podem treinar e criar também o algoritmo de vocês, testar outro algoritmo, não só o Random Forest, e verificar qual se saiu melhor. Então, está disponível lá no Kaggle. E aqui, ó, o que é que tem nessa base? Aqui, eu estou lendo as cinco primeiras linhas. Então, ó, a gente tem, como eu mostrei lá no exemplo do supervisionado, a coluna Passager ID, que é o ID do passageiro, o passageiro ID, a Survived, que é se ele sobreviveu ou não, essa P Class é a classe do ingresso, então, se ele estava na classe 1, 2 ou 3, o nome do passageiro, o sexo, se era feminino ou masculino, a idade, esse CIB e SP seria o número de irmãos ou cônjuges a bordo do Titanic, o PESH é o número de pais ou filhos a bordo do Titanic, o Ticket é apenas o número do bilhete do passageiro, esse FED é a tarifa do passageiro, então, quanto ele pagou, a cabine, que seria o número da cabine, e Embarket, que é o porto de embarcação. Então, são essas as colunas que a gente tem disponíveis aqui. E aí, eu estou passando aqui o shape para pegar o total de linhas e colunas desse conjunto de dados, então, a gente tem 891 linhas, não são informações de todos os passageiros do Titanic, mas a gente tem aqui 891 linhas e 12 colunas. Esse D-Types, ele informa para a gente o tipo de dado de cada coluna, então, o passenger é de como inteiro, o survivor é de como inteiro, aí tem name aqui como object, seria equivalente a string no Python, então, ele informa para a gente o tipo de dado de cada coluna, e aqui, eu já começo a fazer uma análise exploratória, então, vamos analisar aqui qual foi o percentual de mulheres que sobreviveram ao Titanic. Então, aqui, eu estou separando apenas pelo sexo feminino e pegando a coluna survived, então, eu printo aqui o percentual de mulheres que sobreviveram, porque eu pego a soma de todas as mulheres dividido pelo total de mulheres que a gente tinha, então, sum de mulheres é dividido pelo total, o LEM retorna o total, então, a gente tem aqui uma taxa de 74% de sobrevivência com relação às mulheres, então, só para exemplificar aqui o que o LEM faz, o LEM retorna 314, que é o total de mulheres, e a soma, como a coluna é 0,1, então, vai somar todo mundo que é 1, então, a gente tem 233 mulheres que sobreviveram, isso dá aí os 74%. A mesma coisa para o sexo masculino, então, a gente tem aí, a gente tinha, deixa eu sair aqui essa barra, tá, a gente tinha 577 homens a bordo do Titanic nesse dataset e 109 sobreviveram, então, aí, a gente tem uma taxa de 18% de homens que sobreviveram ao Titanic. Então, aqui eu plotei um gráfico, aqui eu também coloquei um exemplo como que a gente pode usar esse método aqui do Pandas, que é o Valid Counts, que faz exatamente a mesma coisa, ele conta para a gente lá de acordo com o sexo, que foi a coluna que eu passei, então, a gente tinha 577 homens e 314 mulheres, e aqui eu plotei essa informação usando o Ciborne, CNS aqui, e aqui a gente consegue ver, a gente tinha bem mais homens do que mulheres, sendo que a taxa de sobrevivência é bem maior para mulheres do que para homens, porque a gente sabe que mulher era a prioridade, né, nos bots, então, 74% das mulheres sobreviveram, enquanto apenas 18% dos homens sobreviveram. Aqui eu coloquei esse, pelo Survivor, né, quem sobreviveu ou não, então, se a gente pega aqui os homens, o total de homens, e aqui, quem, quantos sobreviveram, enquanto aqui a gente tem o total de mulheres e a maioria sobreviveu, 74%. Aqui eu plotei o histograma com relação às idades, para a gente ver como é que estava a distribuição de idades, então, a gente vê que está aqui bem distribuído, entre, a distribuição maior, na verdade, né, entre 20 e 40 anos aqui, 18, 19 anos aqui, até 40 anos, a gente tinha, a gente vai ter idade aqui zero, zero ponto alguma coisa, porque a gente tinha bebê, né, a bordo, então, a idade vai estar lá 0,9, 0,8, então, a gente tem aqui uma distribuição e a gente viu que tem alguns bebês a bordo do Titanic. Aqui, eu plotei o histograma pela classe, né, e quem sobreviveu ou não, então, se a gente pega aqui, quem não sobreviveu, a maioria estava na terceira classe, enquanto que a gente olha quem sobreviveu, a gente vai ter aqui uma distribuição melhor, né, entre a classe 1 e a classe 3, consegue observar que muita gente da classe 3 sobreviveu, a maioria foi da classe 1, mas, em segundo lugar, está a classe 3, enquanto que não sobreviveu, a maioria estava na classe 3, né, que é de se esperar também aí que as pessoas que não sobreviveram estivessem na classe 3, né, porque eu acredito que a classe 1 tinha prioridade. E aqui, eu plotei esse mapa de calor com a correlação entre as variáveis, então, se a gente observar o que a gente pode tirar daqui, é que a gente tem uma correlação negativa entre a classe e o valor, né, a tarifa aqui do passageiro, e o que faz sentido, né, quanto maior a tarifa menor é a classe, né, então, quanto maior eu pago, eu estava ali na classe 1, né, então, a classe 1 são as pessoas que pagaram mais pela tarifa, aqui, então, uma correlação negativa entre essas variáveis. Aqui, eu estou fazendo o que? Eu estou transformando a coluna sexo em numérica, porque eu vou querer utilizar o sexo no modelo, tá, eu acredito que a variável sexo, ela é importante para determinar se a pessoa sobreviveu ou não ao Titanic, então, foi o que eu fiz, onde é masculino ficou 0 e onde é feminino ficou 1, então, a gente pode ver aqui, 0 e feminino é 1, então, eu transformei essa variável categórica em numérica para utilizar ela no nosso algoritmo de machine learning, porque o random forest, ele não consegue entender variáveis categóricas, tá, então, a gente precisa fazer essa transformação, se a gente passa a coluna de sexo lá com M ou F, a gente vai receber um erro. Aqui, eu estou separando o meu treino, então, o meu treino, na verdade, aqui eu estou apagando as colunas que tem a idade nula, a gente tem algumas opções, né, eu poderia substituir pela média das idades, pela moda, não sei, mas aqui eu preferi eliminar essas linhas onde a gente não tem o valor da idade, porque eu também vou usar essa coluna idade no meu modelo, tá, e o modelo também não consegue entender valores nulos, então, aqui, ó, a gente está selecionando as features para o nosso modelo, então, no treino a gente tem todo mundo, menos o ID do passageiro, porque é só o identificador, então, possa ser que isso confunda mais o modelo, confunda mais, que ajude, então, o Survivor, né, que é o nosso alvo, então, não vai estar aqui no X, vai estar no Y, o nome também, eu não achei interessante, o ticket, que é só a identificação do ticket, qual foi o porto de embarcação eu tirei, qual foi a cabine, então, a gente vai ficar, ó, no treino aqui, nas variáveis preditoras, né, a classe, o sexo, a idade, se tinha irmãos ou cônjuges, e pais ou filhos a bordo, e quanto que ele pagou, então, esse é o nosso X, e o nosso Y é o resultado, né, é se a pessoa sobreviveu ou não, e aí, a gente vai dividir, esses dados em treino e teste, então, usando lá o train, test, split, do sect learning, então, aqui eu passo quem é meu X, quem é meu Y, e eu deixei aqui 30% dos dados para teste, então, 70% a gente vai treinar, e 30% a gente vai testar, porque a gente precisa ver, o quão bom esse algoritmo se sai, com dados que ele ainda não viu, então, verificando aqui, a gente ficou com 499 linhas para treinar, e 215 linhas para testar, e agora a gente vai instanciar, o nosso objeto classificador, o nosso Random Forest, então, aqui eu estou chamando, o Random Forest Classify, e logo em seguida, a gente vai treinar, então, para treinar, a única coisa que a gente precisa fazer, é dar um fit, então, fit do X treino, e do Y treino, e a gente treinou o nosso modelo, então, aqui são alguns parâmetros, que vocês podem utilizar, no Random Forest, e podem estar utilizando, então, a documentação é bem completa, tá, então, eu quero, como eu falei, por default, ele vai criar 100 árvores, mas a gente pode acertar lá, quantas árvores, eu quero que sejam criadas, então, o N estimators, é o número de árvores, que serão criadas, o Bootstrap, se a gente vai considerar, ou não, o Bootstrap Dataset, para aleatorizar, fazer a, a mostragem aleatória, né, do nosso conjunto de dados, a gente pode passar, o número total de features, que as árvores serão criadas, com a medida, né, eu falei do índice DINI, mas tem outros índices, outras medidas que a gente pode utilizar, para a qualidade da divisão, geralmente eu uso o índice GINI mesmo, mas tem outros, o Splitter, que, qual a estratégia utilizada, para dividir o nó, a profundidade máxima da árvore, existe o conceito de podar a nossa árvore, né, então, à medida que ela vai crescendo, quantas, quantas profundidades a gente quer que essa árvore tenha, como eu mostrei lá no exemplo, quando a gente chegava em jovem, a gente descia uma profundidade, né, e ia para, eu não lembro agora, qual foi o exemplo do jovem, mas se era estudante ou não, eu acho, então, a gente descia uma profundidade ali, a gente também pode podar a nossa árvore, e o número de amostras mínimas, para considerar um nó, e o número de amostras mínimas, para considerar uma folha, então, esses são os parâmetros que a gente pode sentar, quando a gente está treinando o nosso modelo, e aqui vamos visualizar o resultado, como foi que esse modelo se saiu, então, aqui, o resultado, eu fiz um predict do nosso X-Test, que é o nosso conjunto de validação, e aqui ele retorna o resultado, se foi zero ou um, mas aqui fica difícil, da gente entender se ele se saiu bem ou não, então, aqui, eu estou pegando o Metrics, lá da Scikit-Learn também, e estou plotando aqui, estou mostrando aqui uma, o cross-tab, na verdade, o resultado aqui, do modelo, então, se a gente olhar, a gente teve uma acurácia de 78, o F1 score, isso aqui são algumas médicas também, que vocês podem estar dando uma estudada, o Precision, o Recore, mas, no geral, todo mundo conhece a acurácia, então, a nossa acurácia aqui foi de 78%. tem como melhorar esse modelo? Tem, tem algumas técnicas que a gente pode aplicar, para tentar melhorar esse desempenho. Então, como é que a gente pode verificar as features, as variáveis mais importantes para esse modelo? Então, a gente tem o feature importance, quando a gente treina o modelo, a gente tem disponível esse feature importance, onde ele traz lá a importância de cada variável, então, se a gente olhar aqui, a variável mais importante para o modelo, ele está considerando o fair, que é quanto o passageiro pagou, o valor do bilhete, em seguida a idade, o sexo, a classe, e assim por diante. Então, eu plotei um gráfico aqui, então, nosso modelo está considerando como variável mais importante, o valor do bilhete, em seguida do sexo. Então, o sexo, e quanto que ele pagou, é que está explicando aí, o nosso modelo. Aqui, eu peguei apenas uma árvore, a primeira, para exemplificar para vocês, assim como eu mostrei lá o exemplo. Então, aqui, eu estou selecionando a primeira árvore, do nosso modelo, então, eu pego aqui, o random CLF, que é o nosso modelo, o random classificador, ponto estimators, que é a árvore 1. Aqui está zero, porque a indexação em Python, começa por zero, né? Então, eu estou pegando a primeira árvore. Esse código aqui, é só para a gente plotar ela, graficamente, visualmente. Então, aqui, está a nossa primeira árvore, gerada pelo modelo. Então, ele considerou aqui, para ficar no nó raiz, a variável sexo, e aí, em seguida, vem a classe, quanto que ele pagou, e aí, a gente vai descendo, né? A gente está com três profundidades aqui, porque eu configurei, aqui, três profundidades, mas, a gente poderia colocar quatro, cinco, e ver até onde essa árvore está indo. Assim como a gente também pode podar nessa árvore, dizer, lá no algoritmo, que a gente só quer que ela vá até o nível três, aí, de profundidade. Então, tem outras aqui, camadas, mas, se você olhar aqui, nesse aqui, ele já para aqui. Então, ele observa aqui, o sexo, aí, se for falso, ele desce, aí, se ele pagou menor ou igual a 48 mil, aqui, ele vem para cá, se pagou menor ou igual a 39, ele vem para cá, e aí, ele chega no índice de zero, e ele diz que a classe é zero. Então, é assim que ele faz essa, que ele vai criando as árvores, de acordo com essas regras, pelo que ele aprendeu, lá nos nossos dados, e vai gerar as árvores. Aqui, eu peguei apenas um teste, para mostrar para vocês, eu já treinei, já testei, como é que eu faço isso, para fazer uma previsão, de dados que chegaram agora. Então, chegaram novos dados, e eu quero saber, se essa pessoa sobreviveria ou não. Então, aqui, eu fiz uma simulação, eu criei um array, com um pai, com os dados, como se fossem os meus dados, por exemplo. Então, aqui em cima, eu coloquei as colunas, que a gente utilizou, para treinar o modelo, para vocês entenderem aqui. A Siri está falando aqui, desculpa gente, parei. Tá, e aqui eu coloquei, digamos que, se eu estivesse a bordo do Titanic, eu estava na classe 2, o meu sexo seria 1, que é feminino, a minha idade 28, eu não tinha cônjuges a bordo, nem filhos a bordo, então 0 e 0, e eu paguei esse valor aqui, pelo meu bilhete. Então, está aqui, eu criei um array aqui, com esses valores, e agora eu vou passar, para o predict, do meu modelo. E aí, a gente vai ver, se eu sobreviveria, ou não, ao Titanic. então aqui, random.clf, que é o nosso modelo, contra o predict e o teste, o teste que eu criei. E aí, eu chamo aqui, esse resultado, e ele diz que é 1, ou seja, eu sobreviveria, ao Titanic. Beleza, pessoal, era isso, eu queria passar, para vocês, hoje, essa introdução, a machine learning, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigada. E aí, Obrigado.